Para cá, Maria Clara. Para aqui, para o vovô. Maria Clara, vamos lá. Vamos lá, Maria. Vamos lá. Uma caixa de costura, de uma caixa de costura, pano, linha e agulha, nasceu uma menina valente, Emília, a boneca gente. Nos primeiros momentos de vida, era toda desencansada, ficar de pé não podia, caía, não seria nada. Emília, Emília, Emília. Emília, Emília. Emília, Emília. Emília, Emília. Emília, Emília. Emília. Emília, Emília. 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 Em É feita de pano, mas pensa como ser humano, esperta e atrevida, é uma maravilha. Emília, 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 emília.